Boa noite, 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 boa noite. Veja os fatos que são notícias no Brasil e no mundo. Agora, no Jornal do Boris, e hoje, de uma forma muito diferenciada, em si bemol, mais uma vez para marcar, para ele ouvir lá na casinha dele. Chupa, Jô. Economia. A situação da Grécia está mais feia que o sorriso da Regina Cazé, no comentário de Fernando Littre. Pegar depois a Alcatra, depois com o Ulisses, tá? Boa noite, Fernando. Boa noite, Boris. Você ficaria com a Regina Cazé? Oh, Regina Cazé? Não. Deus que me. Deus que me o quê? Deus que me litre. Vamos a dúvida sobre sexo com Laura Miller. A Isadora Pinto, de Osasco, quer saber qual é a posição sexual que as mulheres mais gostam. Qual que é, hein? Não entendi nada. Não tô entendendo mais uma vez. Entendi. Tá febendo aí a... Dá uma lavada, né? Governo muda as regras da poupança. No comentário de Júlio Migretti. Ah, é? Conga, na conga. Conga, na conga, na conga. A situação da poupança tá ruim. E o povo brasileiro não tá mais conseguindo fazer nada. Porque os juros baixaram de vez pra sempre. E quem tem lojinha de coisa, também se prejudicou. E quem tem coisa de salgadinho, ou de cachorro quente, e guardava as coisas da poupança, agora não tem mais. Não, tem mais então. Abra a cana pra sair. Isso é uma bundona. Boa noite, Eduardo Eco. Boa noite, boa noite. Não dá nada, não. É verdade que você vai dar uma palestra no exterior? Chicago, cago, junto com os amigos sergipanos, anos, 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 que me prometeram, meteram, 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 meteram. Me levaram pro Nepal, pau, 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 mas eu tive receio, seio, 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 de me prometer com o Jacinto e com o Visconde. Que Visconde? O de sabo goza, 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 goza. E amanhã você vai pescar? Vou. Vai pescar o quê? Eu vou pescar um baiacu, cu, 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 cu. Se eu tiver sorte, um baiacuzão, cuzão, cuzão. Agora, se eu tiver no razão, vai pescar o baiacuzinho, cozinho, 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 cozinho. Boa noite, Marrone, tudo bem? Beleza, Boris, beleza. Vamos ver se você conhece as celebridades, ok? Beleza, Boris. Um radialista que tocou muito suas músicas é o Eli Corrêa. A apresentadora loira do SBT é a Eli. Ana. A rainha da Inglaterra é a Eli. Zabete. A aeronave sem turbina é Eli. Cópio. Cópio, o c... da tua mancha, desgraçado. Ai, não sabe nem pilotar. Vamos... Vamos a previsão do tempo com o Paulo do guarda-chuva. Tudo bem? Tudo! Como é que tá o tempo no Nordeste? Londres, tá nevando! Saúde! Saúde! Campo Grande. Mácanas! São Paulo. Corinthians! E a Chechênia? Chechênia é moradinha! Agora estou aqui com a nova jornalista Rita Cacete. Tudo bem, Rita? Prédio de 80 andares cai no Japão matando 5 mil pessoas e provocando um perremoto na China e na África. Cacete! Mulheres faqueiam marido com 17 facadas no fiofó. Cacete! Marido de Ana Rickman é indicado ao Prêmio Nobel da Paz. Cacete! E você chupa um... Cacete! Não, isso aí não. Hoje eu tenho a honra de receber aqui um grande jornalista. Boa noite, Paulo Henrique Tamborim. Olá, tudo bem? Boa noite, boa sorte! Boa noite, boa sorte! Sorte! Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Boa noite, boa sorte! Boa noite, boa sorte! Boa noite, boa sorte! Tudo fora de compasso, compasso, compasso. Eu sou Paulo Henrique Tamborim. Beleza! Vamos falar com Glória Fezes e Agnaldo Senta. Glória Fezes, você traz alguma boa novidade do Projac? Trago! Agnaldo Senta, você tem alguma novidade? Eu estou tendo um caso com a Su. Quixo! Sucuri! Vamos ver o que vai ter hoje no Otário Mesquita. Boa noite, pessoal! Oê! O meu filhinho que esteve aqui, deixou esse presentinho maravilhoso. Falando em bolha, assim, olha só a bolha que está aqui hoje. Ô, Fulhinhento. Olá, eu sou o Fulhinhento. É? Sou. Você é melhor melhor do mundo em que, ô, traço? Hoje eu sou o melhor melhor do mundo em engraxar o sapato de uma pessoa com a língua. Com a língua? Que língua, rapaz? Ah, suar, não. Não precisa mostrar tantas surpresas de que contei ali em cima mais cedo. Sem vergonha. Esta aqui é uma graxa, daquelas graxas bem antigonas, sabe? Com óleo especial para couro. É, bonitão. Deu a ideia? É verdade, está no roteiro. Que isso? Ô! Tá. Ô, meu sapato aí. Vou usar o bigode... Vou usar o bigode para dar uma... Dar uma lustrada aí. Uma brilha. Hehehehehe. Você é louco. Eita! Nossa, estou passando mal. Você é louco, cara. Tá bem aí? Não? Tá dando muito a minha boca. Você é louco, cara. Isso aí queima. Isso aí negócio é... Que pariu. Ô, Boris. É o seguinte, Boris. Presentinho. Presentinho do parecendo um cirbotini. Ó, compra, compra, presentinho. Ô, Boris. É o seguinte. Eu fui numa bocada aí. Sensacional. Sensacional nada. Fui me meti numa roubada, bicho. E ó. O que? Sabe o que é isso aqui, ó? O que é isso aqui, Boris? Vai lá. Isso é uma coronha. E pra terminar o Jornal de hoje, eu vou cantar uma música que eu particularmente adoro dançar na balada. Hehehe. Solta a batida aí, DJ. I, 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 had the time of my life. And I never felt this way before home And I swear, this is true And I owe it all to you Dirty bit Dirty bit I came up